É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tô de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar De que 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 compite Só matelão Só matelão Só matelão Só matelão Só matelão Tô de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar DJ que compite Só mata não Eu vou te empurrar Aindauplar